E aí, galera! Tudo certinho? Acabei de pegar o carro aqui. O processo de pintura dele terminou ontem, a primeira parte da pintura, acabei de passar na Vitória Carrocha e pegar ele. Estou indo lá em Cariacica, cidade que tem aqui, Espírito Santo, onde tem o Faça Fácil para transferir, que amanhã é o último dia de transferir esse carro, senão paga a multa. Estou indo lá agora fazer isso. Amanhã eu vou voltar na Vitória Carrocha para colocar a tampa nova, que foi pintada. Agora estou com uma tampa antiga, porque como vai ter que mudar tarjeta, lacre, porra toda, eu ia ter que ir em um despachante antes, não sei o que, porque ia ter que cortar o lacre, ia ter que colocar um lacre novo para ir até lá no Faça Fácil. Aí eu falei, quer saber? Eu vou na tampa antiga mesmo, amanhã eu troco. Mas pô, saudade demais desse carro. Fiquei três semanas sem andar nele. O carro é muito gostoso, pelo amor de Deus. Muito bom, muito bom mesmo. Mas essa primeira etapa da pintura é a mais grossa, vamos dizer assim, eles fazem a pintura. Foi escolhida a mesma cor, só que foi utilizada um pouco mais do perolado e um pouco mais da pigmentação azul para a tintura. Depois eu vou até, vou mostrar aí uma foto da diferença do paralama ali traseiro da tampa antiga, né, que já tá queimada de sol, arranhada e tudo mais, pra vocês verem como que ficou a pintura. Mas a única peça que não foi pintada no carro foi o teto, tá? O teto, ele só tem uns amassadinhos e tal, não tava com a pintura ruim. E daqui a um mês mais ou menos, final do mês, começo do mês que vem, eu vou levar o carro de novo lá pra fazer o polimento, né, geral depois da pintura, né, que você tem que esperar o verniz curar e tudo mais. Aí essa que é de um mês mais ou menos pra ele curar, né. Aí sim, vão tirar todas as imperfeições que ficaram na pintura, né, que sempre fica, né, isso não adianta. E acertar alguns detalhezinhos que não ficaram legais e tal. E também fazer o polimento do teto, pra igualar a cor, né. Igualar não, né, vai dar uma diferença essazinha pequena, porque essa tem mais pigmentação. Mas é pequena, bem pequena a diferença. Aqui o teto, ele realmente, assim, tem que puxar a cor do teto. O teto tá muito apagado. Mas é isso aí, tô indo lá, é bom demais na esse carro. Bom demais. Eita porra. E quem tiver afim de fazer um trabalho parecido no carro, entra em contato lá com a Vitória Carroche, tá. Eles têm loja tanto em Vila Velha como em Vitória. Tá, de Vila Velha abriu esse ano, se eu não me engano. E fala que vocês vieram pelo canal do LCF Club, ou então pelo Instagram do LCF Club lá, que eles fazem um precinho legal, fazem o orçamento do seu carro, tá. Eles utilizam aí produtos de qualidade, tá, né, nada de fundo de quintal, né. Vocês podem entrar no Instagram deles lá, vocês vão ver que tem carros, assim, importados, carros de meio milhão de reais que fazem serviço com eles, né. Vitrificação e tudo mais. E falam que vieram pelo canal que vocês conseguem um preço legal. Mas o que eu tô mais esperando pra ver é o resultado final desse carro. Porque eu sou muito enjoado, muito enjoado com o carro, tá. Você chega pra mim, pô, Léo, fez a primeira parte da pintura, tal, não sei o que. Aí você vê um monte de detalhezinho que ficou, né, da pintura, aí já começa a coçar a mão, né. Você fala, meu Deus do céu, isso vai sair, não vai sair. Mas sai tudo, né, depois que faz a cura da pintura. Pô, esse trânsitozinho é foda, hein. Só chover que desgraça tudo. Ah, tem que acertar o, lembrei agora, tem que acertar o sensor acionamento, que não ficou legal. Tem o sensor do lado direito lá, que ele tá acionando toda hora. Torreira, isso é mau contato, né. Aí tem que, tem que desencaixar, encaixar de novo. Ai, ai. Também tô doido pra colocar o volante, né, novo, que eu vou colocar lá em casa, guardado, já tem um mês, basicamente. Deixa eu ver o que mais. Tem a alavanquinha do freio de mão aqui, que eu não sei se eu já vou trocar, vou deixar assim um tempo, depois eu ajeito e eu tava na dúvida se eu colocava os emblemas vermelhos, né, no carro também. A roda, que eu fiz até a votação lá no Instagram e vi que a maioria do pessoal preferiu a roda preta, né. Eu tenho vontade de deixar a original, entendeu. Mas não tenho condições agora de, pô, gastar mais grana nesse carro pra acertar a roda. Então, assim, a roda eu vou deixá-la preta por enquanto. Talvez eu vou comprar só as calotinhas do meio, né, preta, pra não ficar uma coisa distoante, né, o prata no meio, que foi pintado só a parte de fora da roda, a parte de dentro continuou cinza, né, cinza, prata. E de resto, não tenho a mexer nesse carro, não. O carro é muito bom, do jeito que ele é, assim, entendeu. A única coisa que eu vou colocar é o abafador final. Isso aí não tem como, porque como o antigo dono, ele colocou, ele rasgou, já cortou o para-choque ali, pô, já que tá cortado o negócio, né, não tá original, em vez de gastar dinheiro pra comprar um para-choque novo, pô, eu compro o abafador, sacou? Aí eu acertei já lá, tinha uma rebarba, não foi cortado direito, sei lá. Aí eu acertei, também já foi pintado já com... Caralho! Já foi pintado já com o... acertado, né, esse recorte aí. É... e vou colocar o abafador. Demais é isso aí. Mas vamos lá, fazer a vistoriazinha, chegando lá eu volto aí. Chegando aqui, galera, eu acho, né, nunca vim, passei aqui uma vez só na minha vida, vamos ver se tá certo. Acho que vai ter um negócio aqui do lado direito aqui. Faça ou faça? Né, isso aí. Agora tem que ver como é que eu faço pra... fazer fácil, né? Vamos ver. Terminar esse aqui eu volto, porque esse aqui deve demorar um pouquinho. Caralho, galerinha. Foda. Nem sei a hora que eu cheguei aqui, mas já são 4h45, vai dar agora. Porra, fazer essa transferência foi foda. E ainda tive que pagar uma multa por causa de um dia, né, que... que ela tava fazendo um negócio de pintura, porra, acabou atrasando e... por causa de um dia tive que pagar ainda 200 reais de multa. É foda, foda. Agora eu vou voltar. Nem tem muito mais coisa também pra falar, não. Eu vou... tô morrendo de fome aqui, né, nem tô pensando direito. Depois eu vou gravar um videozinho pra vocês aí do carro, quando já tiver também com a tampa do porta-mala trocada, né, porque vocês podem ver que tá aqui atrás, ó, pintada. Pelo vídeo dá pra ver que tá bem azul a pintura, né, tá massa, tá diferente. E é isso aí. Se gostaram do bate-papo aí, deixem um joinha. Tem bastante coisa pra fazer nesse carro ainda. Só começou, né, esse processo de restauração dele. Tá? Eu vou instalar o volante ainda e tudo o resto. E decidindo aí o que que eu vou fazer. Mas... Vou manter sempre vocês aí antenados. E... Quem me segue no Instagram, dá uma chegada lá. Começa a seguir. Tem bastante foto lá dos carros, tal. Coloca umas coisas legais. E é isso aí, galera. Valeu pra assistir mais esse vídeo. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.